Olha só, falando nos números de casos, a gente iniciou a semana com 10 mil casos de coronavírus confirmados aqui em Goiás. Eu vou te convidar a contar comigo. 10 mil na segunda, 11 mil na terça, 12 mil na quarta, 13 mil na quinta. Quantos chegamos hoje? 14 mil casos confirmados de coronavírus no estado, mil casos por dia confirmados no nosso estado da Covid-19. Essa aqui é a mancha do nosso estado, 14 mil 027 casos confirmados. Esse é o boletim que foi confirmado agora há pouco pela Secretaria Estadual de Saúde. A gente tem aqui o número de casos suspeitos, mais de 41 mil casos suspeitos, então são muitos casos. A gente tem também as notificações de óbitos, porque de ontem para hoje foram registrados mais 20 óbitos. Ontem eram 262, hoje são 281, 19 óbitos, então já confirmados. 33 casos suspeitos de óbitos a serem analisados ainda. Esses dados são aqui, da Secretaria Estadual de Saúde, dados atualizados hoje às 11h20 da manhã, são os números mais atualizados, então esse é o mapa, 14 mil, repito, 14 mil casos de coronavírus aqui no estado, mil casos por dia confirmados.